Olá pessoal, eu sou a Luana e eu sou o Marden. A gente começou esse ano com uma super novidade, tirando o sonho antigo do papel. Conta aí pro pessoal o que é, Vinha. A gente criou a nossa agência de viagens, se chama Lugares. Já se inscreve aí nos nossos canais de comunicação, arroba Lugares Viagens, tanto no Instagram quanto no Facebook. É, a gente já trabalha com turismo há 14 anos, então sempre que alguém da família, algum amigo, até os leitores mesmo, vão fazer alguma viagem, eles pedem dicas pra gente. E agora a gente vai poder também vender essas viagens pra vocês, pra qualquer lugar do mundo. A gente tá inscrito no Ministério do Turismo e também nos principais fornecedores do mercado com os melhores produtos. Então temos pacotes nacionais e internacionais, passagens aéreas, hospedagens e hotéis e pousadas, cruzeiros, vistos, tudo relacionado à sua viagem, né? É, e uma outra super novidade também é que a gente vai fazer esse ano, o nosso primeiro grupo de viagem. A gente vai levar 20 pessoas pra Portugal e Espanha. São países que a gente conhece e que são incríveis, né? Conta pro pessoal aí o roteiro que a gente vai fazer. É, a gente vai ficar 10 dias lá na Europa e vamos passar, ó, Lisboa, Servilha, Granada, Valência, Barcelona, Zaragoza e Madrid. Então, né, se você nunca foi pro exterior, tem medo de viajar sozinho ou não tem companhia pra viajar, junte-se a gente nesse grupo exclusivo que a gente vai acompanhar, né? Desde a preparação da viagem aqui no Brasil, todo o trajeto lá e o retorno também e prestar toda assistência necessária. E quem quiser viajar com a gente, o que tem que fazer, Vino? A gente vai deixar aí na tela e na descrição nossos contatos. É só mandar um e-mail pra gente ou um WhatsApp que a gente vai encaminhar as inflamações todas pra vocês. Isso aí, até o próximo vídeo, tá? Até o próximo, tchau. E aí 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 E aí